Pode parar! Pode parar! Para tudo! Para tudo agora! Vai dar o like no vídeo! Pois é, então, finalmente acabou a crise de identidade. Está registrado! Está registrado de pai e mãe. Eu sou pai! Não, mentira! Mentira aí! Não mesmo! O nome do programa é Torre Informa! Torre Informa! Está louco! O SciNews, a Torre Informa, que tu acompanha toda quarta de 15 em 15 dias, está de volta com o nome. A gente agradece a todo mundo que mandou sugestão. Você que está aí na sua casa, com uns quilinhos a mais, pois é, você já pode colocar a culpa desses quilinhos a mais em outra coisa que não seja na sua falta de educação alimentar, na sua má alimentação, naquele bolo gostoso que você está comendo, inclusive vendo... McDonald's! É, exatamente! Tu pode colocar a culpa sabe em quem? Pois é, no bisfenol A. Bisfenol A. O que raiz é esse bisfenol A? Não sei. Sabe, já ouviu falar no bisfenol A? Acabei de ouvir falar. Acabou de ouvir falar. Pois é, brincadeiras à parte, mas o assunto é sério pra caramba. O bisfenol A já se sabe, ó, a longa data, desde a década de 70, que ele tem causado uma série de problemas nos seres humanos e em outros animais aí. E o mais grave, o bisfenol A é encontrado em plásticos, alimentos enlatados, ou seja, a gente está cercado em tudo. No teu mundinho de plástico tem bisfenol A, meu querido. Tem bisfenol A, não sei. Está em contato direto com isso. E os caras viram que, através de um estudo realizado em ratos, eles colocaram doses baixíssimas, baixíssimas. Essas doses, inclusive, são consideradas seguras pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. É. E essas doses que foram utilizadas, as doses seguras, já deram problema. Já deram problema. Eles pegaram e colocaram, expuseram esses ratos ainda no útero da sua mãe, no útero materno, a doses baixíssimas. E houve, sim, alterações metabólicas que levaram os ratos a ficarem mais obesos e com diabetes. Exato. Inclusive, o governo brasileiro, ciente dos problemas que o bisfenol A causa, ele já proibiu o uso dessa substância em mamadeiras, justamente para as crianças não serem submetidas a essas doses, já na idade, na primeira infância. Então, o bisfenol A em mamadeiras é proibido. Se tu for tomar o tênis cauzinho de manhã, pode ficar tranquilo que a mamadeira não tem bisfenol A. Vai lá e procura, né? Não pega os produtos chineses, pode não ter. Exato. Brasileiro, brazuca, não contém bisfenol A, está livre disso aí. Está no rótulo, inclusive. Exatamente. Essa é uma conquista do Brasil. O Sam Bolt, o homem mais rápido do mundo, é mais energético que uma bala de revólver. Pensei que você ia dizer mais energético que uma bala de cereal. Não. Bala de revólver. O cara produz 50 vezes mais energia do que uma Magnum 44 num disparo. Foi isso que eles descobriram analisando a prova de 2009 em Berlim, no Mundial, quando ele bateu o recorde da categoria em 9.58 segundos. E dessa energia absurda, apenas 8% é utilizado pro movimento efetivo do atleta. Por aí, pra onde é que vão os outros 92% vira só atrito. 92% da energia produzida por ele é só pra compensar a resistência do ar. Por isso que hoje em dia é cada vez mais difícil bater recordes em esporte de alto rendimento. Porque quanto mais rápido o atleta corre, mais atrito com o ar tem. Perigo no ar. Risco de nova gripe aviária entre seres humanos. E agora o negócio ficou sério. Agora o negócio vem pedalando. A coisa é osca e vem a galope. Oh, se cuida aí, gurizada, medonha. O que que tá acontecendo? Cientistas estudando furões. Aliás, o furão é o único bicho que o cara sabe o nome científico por causa do Fantástica, né? O oferecimento Mustela Plutórios Furios. O furão. O furão, aquele bichinho simpático, né? É, bichinho simpático. E por que que os cientistas estão tão preocupados? E na verdade essa preocupação acaba nos atingindo diretamente. Porque antes a gripe aviária, né? Ela sempre foi transmissível apenas com o contato direto. Com a ave. Com a ave infectada, exatamente. De humano pra humano não rolava. Não rolava. A gente tava protegido por uma barreira. Pois é. Graças então ao Mustela, o que que tá acontecendo? Os cientistas viram que o H7N9, um tipo lá da gripe aviária, ela pode ser transmissível sim, por partículas, por perdigotos, né? Exatamente. Exatamente. Dá um espirro, né? Espirro, tosse, etc. Dá problema. Que pode passar diretamente de humano pra humano. Só pra deixar todo mundo tranquilo que ainda não se verificou nenhum caso de transmissão de humano pra humano. Eles só viram que no furão, que é um animal muito parecido com o homem em termos de transmissão de gripe... Exatamente. ...aconteceu. E abre a possibilidade pra acontecer com a gente. Mas ainda não tem nada certo. Mas não se pode descartar a possibilidade que aconteça. Não sai pegando muita galinha, muito gala aí. E nem muito furão. E nem muito furão, exatamente. E o vídeo que tu tá vendo aí mostra a expansão da nebulosa de caranguejo. Essa nebulosa é a remanescente... Não, Igor, isso é um cirílio. Eu sei, é só o crustáceo. O biólogo não sabe a diferença entre cirílio e caranguejo. É, né? Que tu tá vendo muito Bob Esponja. O que é uma nebulosa? Nada mais é do que o resto de uma estrela que explodiu em supernova. Inclusive, essa supernova, quando explodiu, ela foi visível da Terra em 1054 d.C. Astrônomos chineses e japoneses relataram nos seus registros uma estrela que brilhou muito intensamente no céu e durou só algumas semanas. E tu tá vendo ela aí se expandir? Parece pouca coisa, mas na verdade ela tá se expandindo aí a 1500 km por segundo, tia. Um negócio nebuloso. É nebuloso. É nebuloso. O bagulho é nebuloso. A primeira foto mostra a nebulosa menor. Foi feita em 1999. E a segunda foto é de 2012. E essa pequena distância aí, que parece ser pequena, que a nebulosa tá se expandindo, é na verdade ela tem uma distância de 6 anos luz. Significa que pra andar nesse espaço aí, tu teria que viajar 6 anos na velocidade da luz. É muita coisa. É muita coisa. Pra tu ver como as questões astronômicas são assim, ó, gigantescamente grandes, fogem a nossa compreensão. Pô, peraí que eu vou notar isso aqui, velho. É muito profundo, né? Deixa eu pegar aqui só um pouquinho que... O programa, inclusive, tem outro nome agora, não vai ser a torre de forma. É a Torre Filosófa. A Torre Filosófa. Repete. Cara, minha poesia, ela é uma poesia... Efêmera. Ela é efêmera, exatamente. Olha só. E a foto da semana é essa aqui. Quem queria conhecer, tá aí, esse é o famoso Brad Pitt, inclusive veio aqui fazer uma participação especial. Dá oi, Brad. É, entendi. Isso aí, grande Brad Pitt. Cachorro de estimação do Igor. Pois é. Grande bichano, tá aqui, ó, veio fazer uma participação especial. Não, na verdade, a foto da semana é essa aqui que a sonda Cassini, a sonda que estuda Saturno, tá lá, orbitando Saturno, fez durante um eclipse solar, né? Saturno passou na frente do Sol, tapou um pouco da luz e permitiu que Saturno fizesse essa foto da Terra que mostra a nossa, digamos assim, insignificância perante o cosmos, né? Uma poeira cósmica. Exatamente. E já que o assunto é Saturno, então o Você Sabia da semana vai ser sobre Saturno. Você Sabia que Saturno, um planeta gasoso, tem a densidade menor do que a da água? Isso quer dizer o quê? Se Saturno fosse colocado, se fosse possível colocar Saturno numa bacia com água, Saturno iria boiar na água. Boiar. Assim como eu boiei com a explicação. Exatamente. Eu não sabia nada disso aí. O próximo episódio vai ser direto lá da Suíça. Pelo menos eu estarei na Suíça, o Igor vai estar trabalhando, eu vou estar lá conhecendo o NHC. Brincadeira, vida boa é essa, né? Pode, pode. A torre tá grandona. Boa tarde.